Até vou botar pra gravar. O que acontece? Pra compartilhar minha página pra você? Peraí, é. O que acontece? Acho que foi na sexta-feira. Na sexta-feira o Facebook não tinha habilitado ainda todas as ferramentas na sua página. É por isso que a gente não tava conseguindo fazer a campanha. Entendeu? Então, como eu forcei ali fazer o anúncio, ele deve ter aberto, ele liberado pra você a opção do gerenciador de anúncios. Porque você lembra que não aparecia o gerenciador de anúncios? Lembro. Não, mas ainda não tá aparecendo. É o seguinte, não tá aparecendo. Eu fui no... Como que eu compartilho? Share. Você clica aqui em share, aqui embaixo. Share. Isso. Escolhe a página. É a página, né? Isso. Peraí. Isso. Aqui, peraí. Aqui, não tá aparecendo ainda, ó. Tá vendo? Gerenciar grupo, publicidade, Facebook, tá. Aí, eu fui no Google. Sim. Ai, meu Deus. E digitou gerenciador de anúncios do Facebook. Não. Aí eu coloquei Facebook Business, igual você tinha me ensinado. Aí, no Business, eu tentei daquele jeito, deu aquele mesmo erro lá. Ocorreu um erro. Aí eu vi aqui, ó. em gerenciador de anúncios. Tá vendo? Aham. Clica. Porque aquele dia a gente tinha ido em gerenciador de negócio. Aí, eu vou em começar, né? Quer ver? Porque eu acho que já tá logado naquela minha conta lá. Vamos ver. É. Porque... É... Como é que é? Começar... É. Acesse o gerenciador de anúncios. Certo. Peraí. Tá vendo? Ele já abre aqui. Eu já tenho uma conta ativa. Tá ativo. Clica na conta agora. Eu ia te mandar esse link, ó. Facebook Ads Barra Manager. Eu ia te mandar esse endereço. Também ia dar certo. Show. Show. É isso aí. Bom. Esse aí é o painel administrativo do nosso gerenciador de anúncios. É por aqui que a gente faz as campanhas. Tem por aqui. E tem como fazer naquele Facebook Business. Tá? É as duas formas que a gente faz pra fazer campanha. Esse aqui é mais rápido e mais fácil. Tá? Tá. Então aí você vai aí em criar. Esse verdinho. Criar. Isso. Você pode colocar... É... Selecionar criação rápida. Vou ver como que ele vai abrir. Eu quero a outra opção. Fecha aí. Guiada, né? É. Vamos a completa. Então, peraí. Mudar para criação guiada. Isso. Beleza. Bom. Aí, ó. Ele tá mostrando todas as opções que a gente pode fazer de objetivo do marketing. Reconhecimento de marca, alcance, tá? Tráfego, conversão, envolvimento. O que que é essa situação? Primeiro, você tem que definir qual que é o objetivo. Geralmente, quando eu faço campanhas, assim, para quem não tem site, eu faço primeiro um vídeo, certo? Por quê? Porque o vídeo chama mais atenção. Então, eu impulsiono um vídeo, visualização de vídeo. Depois, eu coloco um reconhecimento de marca ou alcance para a pessoa ver a imagem ou uma flyer ou uma foto dessa pessoa que tá falando do vídeo. Mas o que a gente faz para vender mesmo, faz a pessoa mandar mensagem, é o tráfego, tá? Essa é a ação mais importante. Então, qual o objetivo de marketing? O objetivo nosso é tráfego. Por que tráfego? Tráfego, a gente vai pegar todas as pessoas que você quer atingir com a sua ação e vai colocar elas para clicar, para cair dentro do seu WhatsApp. Entendeu? Então, qual que é o problema da gente fazer isso uma única vez? Se você não impulsiona conteúdo de valor para as pessoas, se as pessoas não te reconhecem, o resultado disso é muito baixo. Por isso que, quando a gente faz campanhas, a gente faz campanhas envolvendo visualização de vídeo, reconhecimento de marca, depois eu faço tráfego. Porque é assim, vou dar exemplo. A pessoa tá pedindo para casar sem nem mesmo namorar. O tráfego é assim. Como que você quer que uma pessoa compre de você, sendo que ela nem te conhece? Nem me conhece. Entendeu? Por isso que primeiro eu faço visualização de vídeo, onde é um conteúdo bacana, é um conteúdo maneiro, de valor. A pessoa vai lá e fala assim, nossa, que legal. Depois eu faço um reconhecimento de marca, que é uma flyer maneira também. Deixa eu aproveitar que você falou isso do vídeo e deixa eu fazer uma pergunta. Não tem, pelo menos dentro do Instagram, não tem como impulsionar o IGTV. Pelo Facebook tem como? Não, o IGTV não impulsiona, né? O IGTV não impulsiona. Então, no caso, para impulsionar o vídeo de IGTV, compartilha no IGTV, posta no feed e aí... Isso. Infelizmente ele ainda é orgânico, mas eu acho que daqui a uns dias o Facebook libera para a gente patrocinar no IGTV. Mas se eu compartilhar ele no meu feed, tem como impulsionar? Só aquele um minuto, ou não? Sim, eu acredito que sim. Eu nunca fiz, mas eu acredito que sim. Dá para a gente verificar isso agora. No caso, ele vai ser do IGTV, só que ele vai ter um pedacinho dele compartilhado no feed, né? Na verdade, ele é um vídeo. Isso. Vou ver isso aqui para você agora. Não, ele não aparece o botão de promoção. Ele não dá para ser promovido. Nem pelo celular e nem por aqui. Ainda, por enquanto. Porque a U é muito novo, né? O IGTV. Então, o Facebook e o Instagram, ele está dando mais prioridade. Está entregando mais conteúdo do IGTV, porque ele quer que o IGTV vire um YouTube da vida. Por isso que ele até liberou a gente colocar um vídeo de 30 minutos. Quer concentrar tudo ali dentro da plataforma, né? Quer, quer. Mas hoje não dá para fazer ação para fazer campanha ali dentro, não. Entendeu? Então, tipo, eu tenho que fazer relacionamento antes de pedir alguma coisa. O que é pedir alguma coisa? Antes de falar para a pessoa. Pô, me dá seu WhatsApp. Eu tenho que entregar algo. Mas como eu sei que você não tem muito tempo e o negócio está para acontecer, a gente vai fazer a campanha de tráfego. Mas o certo é fazer essa sequência, tá? Nunca ofereça nada antes de você entregar alguma coisa. Mas como o tempo não dá para a gente fazer isso, vamos fazer a campanha de tráfego. Tráfego. Bora lá. Tráfego. Tráfego. Clique em tráfego. Tráfego. Coloca o nome aí. Desce o mouse. Isso. Desce o mouse aí. Desce um pouquinho mais. Isso. Olha lá. Não, você colocou visualização de vídeo. Sobe e põe em tráfego. Isso. Opa, peraí, peraí. Deu certo. Tá. Aí vai lá embaixo e põe o nome do tráfego e coloca o nome da sua campanha. Só eu que vou visualizar esse nome, né? Só. Continuar. Não tem que criar teste A e B, não? Não. Nem otimização de orçamento? Não. Ok. Continuar. Continuar. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp, porque tá fazendo um barulhinho, pra não incomodar a gente. Tá. Daqui a pouco, na verdade, vou ter que baixar umas... É, eu abro ele de novo, não tem problema. É, fecha aí. Vamos lá. Beleza. Vai lá no gerenciador. Peraí, peraí. Só clicar ali, ó. É porque essa barrinha de cima tá... Só você tirar ela. Como que eu tiro? Arrasta, eu arrasto aqui, ó. Vamos lá. Tráfego. Tráfego. Beleza. Aí coloca aí, ó. Nome do conjunto de anúncios. Coloca o nome aí de novo. O mesmo, não? Sim. Pode ser o mesmo? Pode. Tá, então vamos lá. A gente vai mandar esse tráfego pra onde? A gente vai mandar ele pra dentro do WhatsApp. Coloca no WhatsApp. Uhum. Aí eu seleciono o quê? Eu coloco o WhatsApp link? Ó, aqui ele tá falando assim. Anúncios que direcionam pro WhatsApp pode ser criados após várias semanas seguindo os nossos políticos. Provavelmente, lá na sua fanpage, eu acho que você não colocou o seu WhatsApp. Por isso que ele não trouxe o seu WhatsApp. Olha lá na sua fanpage. Como eu acho a fanpage aqui? Você vai clicar aqui na setinha pra baixo aqui do cantinho de cima. Aqui, achei. Ó, de baixo, de baixo é a fanpage. Vai lá embaixo, é sobre. Sobre. Vamos ver se tá aí. Aí, vamos ver onde tá o seu telefone. Inserir número de telefone. Mais cinco, né? Mais cinco, cinco, né? Isso. Clica aí. Acho o Brasil. O seu telefone. Tudo junto. Pronto. Coloca tudo junto. Deixa que ele... Põe tudo junto. Não põe esses tracinhos, não. Porque ele não reconhece. Tá. Pronto. 629. Beleza. Certo. Salvar. Agora volta. Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, depois você precisa preencher essa nossa história aí, hein? Dá uma... Vamos continuar preenchendo aí a sua fanpage. Agora vai lá no gerenciador. Atualiza aí. Atualiza. Vamos ao F5. Atualiza a página. Acho que provavelmente ele vai pedir para recomeçar. Tráfego? Uhum. Aqui é onde você parou. Peraí, que tá carregando. Fecha. Campanha tráfego. Coloca o nome ali. Coloca tráfego, sonho em casar. Só pra você saber que a ação é tráfego. Tráfego, sonho em casar. Continuar. Coloca o nome do conjunto de anúncios. Sonho em casar. Coloca tráfego de novo ou só sonho em casar? Só sonho em casar. Sonho em casar. Eita, chovendo. Que bom. Clica aí no WhatsApp. Mesmo problema. Selecione a página. E se ele dá pra selecionar a página? Não deu. Então clica nessa escadinha do lado do Facebook do gerenciador de anúncios. Tá vendo? Gerenciador de anúncios. Vamos configurar o seu negócio. Clica aí. Coloca aqui no final, aqui, onde tá a gente aqui. Coloca, clica configurações. Está aí. Sair desta página. Páginas. Beleza, tá certo. Clica lá em páginas. Embaixo. Aqui em cima. Isso. Clica aí em páginas. Carol Piscinelli. Quero saber por que ele não tá reconhecendo o seu Instagram. Seu WhatsApp. Seu WhatsApp. Bom. Ele não tá reconhecendo o seu WhatsApp, não. Não? Mas a gente consegue fazer de uma outra forma. Com o link, daquele jeito. Com o link. É. Você tem já o link? Tenho. Então tá. Então vamos lá. O gerenciador de anúncios. Volta, volta. Vou voltar. Por aí. Tem que abrir de novo, né? Só... Tenta voltar, volta. Volta, volta. Beleza. Tráfego. Continuar. Continuar. É porque... É porque... Não. Deixa eu fazer de novo. A gente tava no comecinho. É. Sonho em casar. Tráfego. Sonho em casar. Tá. Tráfego. Sonho em casar. Isso. Agora o sonho em casar. Sonho em casar. Peraí. Tá meio leite. Agora você deixa aí site. Só que em vez de site, a gente vai pegar o link que você fez e jogar no Bitly. E vai gerar... Já tá no Bitly. Já tá no Bitly. Então top. Então vai. Dá sequência, desce lá embaixo. Isso. Você vai escolher agora a região. A localização das pessoas. De onde que você quer atingir. Digita aqui, ó. Abaixo de Brasil, não. Volta. É. Você clica aí nessa localização. Ó. A gente vai te dar três opções. Pessoas que moram nessa localização. Pessoas dessa localização. Que estão nessa localização recente. Pessoas que estão visitando. Tá? Você consegue. Pode falar. Pode falar. Pode falar. É. Nesse caso, você pode colocar pessoas que moram nessa localização. É. O interesse dessa campanha, né? É. Uhum. Só que aí você coloca na localização, você coloca o Brasil. Goiânia. Goiânia, né? Goiânia. Desculpa. Brasil. Você tira Brasil e coloca Goiânia. Coloca Goiânia primeiro. Goiânia. Isso. Uhum. Beleza. Idade das pessoas que você quer atingir. Ali, ó. Se você quiser até aumentar o raio. Ah, eu quero atingir pessoas até a Anápolis. Você aumenta ali, ó. Tá vendo? Goiânia, Goiás. Mais de 40 quilômetros. Céu do Canedo. É. Se você quiser atingir essa localização, é só você clicar no maisinho. Aqui, né? Nessa... Mas o que você acha? Eu penso que, como tá muito em cima, não sei se as pessoas se organizariam pra mim. Compensa, não. Eu acho que, nesse caso aqui, Goiânia hoje mesmo. É. Só que ele ainda tá pegando 40 quilômetros de Goiânia. Ele tá indo pra... Ele tá indo quase... Ele tá pegando o Senador Canedo. Ele tá pegando a parecida de Goiânia. Então, a gente diminui o raio. Pra diminuir o raio, você vai aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mais de 40 km. Um pouquinho pra cima. Aham. Isso. Clica aí. Clica aí. E eu coloco quanto? Coloca... É... Pô, daqui... Daqui em Trindade, eu acho que vai dar 23 km. Coloca 20 km. Tá. 20 km. Olha lá. Ele já diminuiu. Ele vai chegar até Trindade ainda. Se você quiser tirar mais. Se quiser colocar 10 km. Eu acho que ele só vai... Ele vai até 17 aqui. É a única opção que ele me dá. Menos que isso, não. Coloca o número 10, se dá Enter. Não, ele muda pra 17. Então, é o mínimo. Eu deixei no 17. Ok. Então, vamos lá. Beleza. Idade. Idade. De 20... De 20... Ah... Ó... Hum... Hum... Aqui, ó... Aqui... Aqui já começam os grandes problemas. Hum... Por quê? Eu preciso... Eu preciso ter bem definido... Lembra que eu tinha conversado com você? Bem definido o meu público-alvo. Se eu coloco uma mulher de 20 anos, tudo bem que ela quer casar. Mas será que ela tem condição de fazer uma casa? Então, vamos colocar aqui. De 25... Hã... De 25 a 35 anos. Aí eu te falo. Ah, de 25, será que ela tem condição? Tem. Tem? Então tá. Tem. Eu tenho quase 25 e tem. Aí eu faço mais uma... Eu faço mais uma pergunta. Existem as regras e as exceções. Será que eu sou a regra ou eu sou a exceção? Eu acredito que as de 20... Que as de 25 se casam com noivos que têm condição. Beleza. Então tá. Então manda a bala. Uma boa resposta? Uma boa resposta. Tá? Então vai. 25. Ah... Ah, 35. 35? O que você acha? Eu acho que até... As pessoas se casam com mais de 35, mas... Eu acho que até uns 40 o povo tá casando, tá não? Tá. Beleza. Não tem tanta procura não, mas... Tá. Você vai atingir homens e mulheres ou só mulheres? Só mulheres. E só mulheres. Porque são as noivas que vão aos eventos. Os homens não ligam muito pra eles. Elas podem levá-los, mas são elas que pesquisam sobre. Tá. E o que que elas pesquisam? O que que elas, nesse momento, elas estão pesquisando? Aí agora a gente vai... Agora a gente vai aqui, ó. Incluir pessoas que correspondem a o quê? A dados demográficos, interesses... O idioma a gente não vai colocar só o português, não? Não precisa. Porque como você tá anunciando em Goiânia, não tem necessidade de você pôr o idioma. Tá. O que que essas mulheres... Qual que é o quê que... O que que todas elas estão pensando nesse momento que se equivale? Elas estão buscando... Orçamento. Elas estão buscando é casamento. Casamento. É o que... Algo que todas elas vão digitar, vão gostar, vão curtir. Então, o Facebook vai identificar. Se você colocar casamento, é algo que todas elas estão pesquisando. Então, coloca aí. Casamento. Casamento. Aí aqui apareceram as opções. Casamento, casamento e noiva, inesquecível casamento. Eu colocaria só casamento. Por quê? Porque aí eu deixo o Facebook buscar mais pessoas. Se eu coloco uma coisa muito específica, eu vou encontrar um público muito pequeno. Faz sentido? Concordo. Faz sentido. Então, quando ele faz assim, ah, eu quero saber quem são as mulheres que querem se casar. Imagine o estádio Serra Dourada. Um monte de gente, assim. Aí você fala com o Facebook. Facebook encontra as pessoas que estão namorando, relacionamento sério, que vão se casar. Pelo que as pessoas curtem, ele sabe quem são essas pessoas. Então, ele encontra essas pessoas na multidão. Tá? Eu acho que essa informação é uma informação que é geral. Tá ótimo. Mas que isso não precisa. Vamos descer. Vamos. Mas aqui ele não pede pra colocar... Não tem outros dados? Ele tem. Ó, a cidade, casamento. Isso a gente não precisa preencher? É aquilo que eu tô falando. Se você der muita informação, você pode atrair pessoas que não necessariamente estão pesquisando sobre o casamento. Inclusive concorrência, né? Inclusive concorrência. Isso aí é mesmo... Isso é que nem canal da televisão. O concorrente vai ver. Por quê? Porque ele também tá pesquisando sobre isso. Olha, mas olha que coisas interessantes que apareceram aqui. Vestido de casamento. Porque as noivas que procuram sobre vestido de casamento, elas procuram sobre casamento. Você entendeu como tudo tá dentro do casamento? Significa... Então, mas... Então não precisa colocar essas... É que eu acho que você vai colocar muita informação no Facebook, sendo que as coisas já estão dentro de casamento. Que nem, ó... Noivos recentes de seis meses. É vestido de casamento. É tudo que tá dentro de casamento. Eu só vou nichar mais. Só que se eu nichar... Eu tô trazendo menos pessoas. Se eu nichar muito, eu trago menos pessoas. Entendi. Porque noivos, por exemplo, recentes de um ano não me interessam tanto porque, por exemplo, já tem cerimonialista. É um exemplo, entendeu? Mas noivos de seis meses já me interessam. As opções estão por aqui. Estou precisando te falando pra gente analisar, pra ver se faz sentido o que eu tô falando. Ou se ainda você baixa na tecla de que não faz sentido. Não, por quê? Porque, tipo assim, a pessoa tem que colocar no Facebook que ela tá noiva. Entendeu? E eu não sei, eu não tenho certeza que essas pessoas colocaram que elas estão noivas. Só que o Facebook sabe que elas estão procurando sobre casamento. Entendeu? O meu medo, às vezes, é colocar uma informação que nem... Ah, coloca aí que as pessoas estão noivas. Só que lá, ela tem que colocar o status dela de noiva. Então, mas só por uma... Às vezes, por uma legenda, por exemplo, elas colocam foto de noivado, uma legenda, uma hashtag, ele não identifica isso? Ele identifica que ela gosta. Ela não assumiu. Ela não botou o status dela. Entendi. Entendeu? O Facebook, ele só entende aquilo que você gosta e aquilo que você interessa. Mas ele não tem certeza se você está casando ou se você está noiva, se você não muda o status pra noiva. Você tem que ir lá ajudar. E eu não sei se todas as mulheres fizeram isso ou todos os caras fizeram isso. Entendi. Por isso que eu prefiro deixar aberto o casamento pra falar assim, não, ó, todo mundo que se interessa por casamento em Goiânia vai ver o seu anúncio. Ah, mas aquela que está pesquisando vestido, vai ver. E aquela que está pesquisando buquê, vai ver. E aquela que está pesquisando... Mas aí eu não estaria gastando cliques com pessoas, por exemplo. Às vezes, simplesmente, a pessoa está namorando e não está nem pensando em casar e fica olhando coisas de casamento. Aí eu não estaria gastando cliques com pessoas, nada a ver? Então, só que aí, tipo, a gente não sabe em que nível de relacionamento que elas estão, né? Eu não sei em que estágio. Eu posso definir isso aí, ó. Quer ver, ó? Porque eu penso que... Eu penso que, por exemplo, eu achava que o Facebook entendia quando uma pessoa... Igual eu te falei, quando uma pessoa posta uma foto de noivado, isso aí já é uma certeza, pelo menos pra mim, como profissional, de que ela está noiva oficialmente, entendeu? Eu tenho pessoas perto de mim que têm intenção de casar, mas eu tenho pessoas que eu já sei que estão noivas. É, só que o Facebook não sabe se você é a pessoa é ou não, se ela não assumir, se ela não muda o status. Porque eu vou dar um exemplo. Eu posso colocar a hashtag casamento. Não necessariamente eu sou casado. Eu posso... Você foi na hora do casamento de alguém e tirou uma foto e... E postei. Entendeu? Então, ele não pode falar, não, ó, o Paulo... Não, ele não pode. Ele também não pode nem falar que eu tenho gosto por casamento ou estou pesquisando por casamento porque eu postei uma foto com hashtag. Agora, como que ele vai definir? Se eu tiver assim no meu Instagram, passa um negócio de casamento, eu clico. Passa um anúncio, eu clico. Aí, ele está... Eu estou mostrando para o algoritmo, falando assim, ó... O Paulo está mudando... Você se interessa por esse assunto. Isso. O Paulo está mudando as coisas. Ele está querendo casar, ele já está pesquisando casa. Então, aí, o Facebook começa a ler essas informações. E começa a te mandar anúncios direcionados ao que você está pesquisando. É. Por isso que casamento, você vai atrair um monte de gente. Nessa primeira campanha, como você quer um tráfico grande, que você precisa de pessoas para dentro do seu evento, se você nicha muito, pode ser que a pessoa vai ver e não vai interessar. É o risco. Tá. Entendeu? Faz sentido? Faz. Então, casamento. Beleza. Adicione uma conexão. Não, não, não. Agora é só descer. Desce aí. Desce mais. Posicionamento. Aí, temos duas opções. Posicionamento automático, que é o recomendado pelo Face. O que ele faz? Ele encontra as melhores mídias que ele tem para entregar o seu conteúdo. Ele vai por aquilo que é mais barato e é onde as pessoas mais estão. Essa é uma opção. Deixar o Facebook escolher para você aonde vai aparecer. Não é o meu caso, né? Não. É opcional. Tá? E a segunda opção é você escolher. Não, eu quero o Facebook, que você só mostre no feed do Instagram e nos stories do Instagram. Ah, eu quero que você mostre somente nos stories. Ah, eu quero que você só mostre no feed. Então, a parte de baixo ali, editar posicionamento, é você escolhendo. Vamos nela, né? Pode ser. Aí, ele te mostra todas as mídias que ele tem. Facebook, audience, network, Instagram e Messenger. Então, você desabilita o que você não quer, que apareça. Aí, dentro do Facebook, desce um pouquinho mais. Dentro do Facebook, ele tem todas essas opções. Feed de notícias, feed do Instagram, feed do Marketplace, feed de vídeos do Facebook, que é aquela nova ferramenta. Então, tudo que está selecionado é onde ele vai mostrar. Olha lá. Coluna da direita do Facebook, explorar. Então, tipo, se você não quer que o seu anúncio não apareça ali, é só você tirar. Tá, então vamos lá. Explorar no Instagram, sim. Feed de notícias, Facebook. Feed de notícias, Instagram. Agora, vamos para o stories. O que você acha? Ah, os stories do Instagram, ele está muito barato o anúncio nos stories. Vale a pena. Então, feed de Facebook, você acha que não compensa, não? Depende. Você acha que as suas noivas não estão no Facebook, nos grupos do Facebook lá, das noivas? Eu ainda não. Não, eu acho que elas estão. Então, eu acho legal. É, então, eu acho legal deixar no Facebook. Porque o seu público, ele é muito dessas comunidades de casamento, e eles estão muito lá dentro do Facebook. Bom, Lô, os stories. Você quer que apareça nos stories do Face ou nos stories do Instagram? Stories do Instagram. Então, tira o do Face. Desabilita no Facebook ali, ó. Isso, desabilitou. I-Stream, você pode tirar. Pesquisar, você pode tirar. Vídeos do... Aham, peraí. Pesquisar, pode tirar. Olha, ele colocou de novo. Vai. Desabilita. Desabilita. Isso. Desabilita no artigo. Desabilita aplicativos e sites. Beleza. Então, beleza. Você já escolheu onde você quer que apareça o seu anúncio. Desce mais. Desce mais lá embaixo. Agora você vai por o preço. Quanto que você está disposta a gastar? Desce um pouquinho mais. Todos os dispositivos móveis. Talvez todos os conteúdos. Tô. Deixa assim e deixa no automático já. Tá. Aí você vai no orçamento diário. Ele está falando para você gastar 20 reais. Só que está vendo um pouquinho mais embaixo aí? Tem uma parte assim, ó. Definir uma data de início e de término. Eu prefiro que você clique aí primeiro. Então, hoje, a partir da... Coloca daqui uma hora e meia para ele poder... É a hora que ele ir à prova, né? Isso. Então, vamos colocar 15h30? Não. 4 horas. 16 horas. Tá. Peraí. 16 horas. E a data de término vai ser na quarta-feira. Ó, ele está jogando para janeiro aí, ó. Volta, volta a setinha. Isso. Hoje é dia 3, dia 2. Então, quarta-feira. Até o dia do evento, até quarta-feira. Então, clica aí. Vou pôr até quarta-feira, uma hora da tarde. Tá. Peraí. Agora, quanto você quer gastar? Ai, está sumindo tudo. Peraí. É porque você está clicando no minuto. Clica na hora. Clica no 15. Isso. É... 13 horas. Agora, você clica no minuto. Não. Isso. Agora, clica no minuto. Isso. Quando você quer gastar, ele está falando, ó, que com 20 reais por dia, você vai gastar 37 reais e 50 centavos e seu anúncio será vinculado por dois dias. Você vai aparecer para 4 mil pessoas, de 1.500 a 4 mil pessoas e, possivelmente, vai ter de 20 a 60 cliques no seu anúncio. Isso aí é uma estimativa que ele acredita que vai ser. Geralmente, não é. Geralmente, é muito inferior a isso. Então, quanto você está disposta a investir nessa campanha? Então, eu tenho que investir um pouquinho mais. É, eu acho que você vai ter que investir um pouquinho mais. 20 reais vai ficar pouco. Vou investir 50. Vão ser só dois dias, você vai gastar 100 reais. Acho que eu... Uhum. Então, eu coloco 50. Ali em cima. Isso. Uhum. Beleza? Aí, ele já está te dando as estimativas de quantas pessoas você vai atingir, ó. Você vai atingir quase 11 mil pessoas e vai ter de 49 a 143 cliques na sua campanha. Carol, eu acho que é um número legal. Para dois dias de ações, de ação, eu acho que está bacana. Beleza? Então, continuar. Não vou precisar colocar o controle de custo, não? Não, deixa ele no automático. Tá. Não tem uma pesquisa? Não tem uma pesquisa que a gente faz? Para saber quanto ficar por clique lá no... Eu só não estou lembrada onde é. No Audience Insights. Mas depois a gente faz isso. Tá. O que ele faz? Ele geralmente, ele faz um leilão... Porque você pesquisa pelas palavras-chave, não é? Pelo menos, eu não lembro se era exatamente esse lugar que você falou. Quando eu aprendi a fazer. Aham. É no Audience Insights. A gente pesquisava as palavras-chave na hora de colocar. Não sei se nessa opção aqui do tráfego a gente vai colocar, né? Palavras-chave do mesmo jeito. Não, porque ele já definiu lá. Casamento. Ah, sim. Entendeu? E aqui ele já está te mostrando mais ou menos para quantas pessoas ele vai mostrar. Qual que é a opção que a gente coloca as palavras-chave? É lá no Google Ads. No Google Ads. Não, não, não. Lá no tipo de campanha. Não tem uma que a gente coloca as palavras-chave? Não, não é palavras-chave. Aqui é interesses, né? No Facebook não tem palavras-chave. No Google tem palavras-chave. Ah, é verdade. É anúncio para o Google que é palavras-chave. É. É verdade. Porque no Google é o que você pesquisa. Aqui é o que a pessoa tem interesse. É verdade. É verdade. Tá? Continuar? Tá. Faz sentido o que você falou. É. Aprende. Qual que é a diferença do Face e do Google? É justamente isso. O Google sabe tudo o que você pesquisa. O Face sabe tudo o que você gosta. Por isso que aqui é interesse e lá é palavra-chave. Então, olha lá. Nome do anúncio. Coloca o nome do seu anúncio. Mas só eu que vou ver, né? Tudo isso aqui é tudo, senão você vai ver. Até agora não vai aparecer nada para ninguém. Tá. É só a informação sua. Vou colocar a mesma coisa. Sonho e casar. Evento e casar. Geralmente, como que a gente faz? Dentro de uma campanha, a gente faz três, quatro anúncios. Por isso que a gente coloca evento, sonho e casar, um. Aí a gente cria uma outra arte e coloca evento, sonho e casar, dois. Então, dentro dessa ação que eu vou fazer para esse evento, eu posso ter cinco, seis anúncios. Por isso que ele dá essa opção de você pôr o nome do anúncio. Para você saber qual anúncio é mais legal, qual imagem está dando mais sério. Tá? Beleza. Olha lá. Selecione. Olha lá. Desce um pouquinho mais. Pediu a sua página. Né? Carol Puccinelli. Selecione ali embaixo do Instagram. A conta do Instagram. Selecione a sua conta do Instagram. Eu digito? Com arroba? Por que ele não está trazendo? Clica aí nessa página selecionada. Clica na seta de cima lá, por favor. Deixa eu ver como que está lá em cima. Na outra. Isso. No Carol Puccinelli. Ele não está colocando a página certa. Ele não está trazendo a sua página. Não. Aqui, ó. Clica aí. Agora ele vai trazer. Clicou? Você tinha vindo. É porque eu tinha uma outra página. Quando eu fiz o curso. E aí ele estava vinculando a outra página. Ah, agora ele trouxe. Agora ele trouxe. Show. Provavelmente é por isso que a gente não estava conseguindo lá também colocar o link de WhatsApp. Colocar para entrar no WhatsApp. Pode ser. Então tá. Vamos descer. Desce. Desce mais. Você vai escolher apenas uma imagem. Clica aí. Imagem ou vídeo. Imagem. Isso. Clicou aí. Certo. Agora a gente vai adicionar a imagem. Adicionar a mídia. Espera aí. Eu preciso baixar ela aqui. Me dá um segundo, tá? Uhum. Eu preciso baixar ela aqui. Eu preciso baixar ela aqui. Não. Eu preciso baixar ela aqui. Não é? Obrigada. Eu vou ter que baixar a ProFeed. Ó. Se você já postou essa imagem, dá pra você puxar. Peraí. Eu tenho outras opções aqui. É, eu já postei. Então, tá pra puxar. Mas eu vou puxar da onde? Aham. Se você postou no Instagram, você puxa do Instagram. Aí ele traz a foto já. Então tá. Então vamos lá, peraí. Olha lá. Adicionar mídia. Ah. Adicionar uma... Ali, ó. Clica ali, ó. Adicionar mídia. Adicionar uma experiência instantânea. Tá escrito aqui. Não, não. Embaixo. Adicionar mídia. Aham. Tá. Isso. Adicionar imagem. Ah, ele tá pedindo imagens da conta. Clica da conta aí. Aí ele vai do Instagram lá. Imagens do Instagram. Ele vai trazer todos os seus posts. Clica. Clicou. É? É. É esse post, né? Pra feed, no caso, né? Pra feed. Pra feed. Isso. Porque tem o do store também. Aí ele vai... O que que ele vai fazer? Ele vai colocar a sua imagem no meio. E as bordas, ele vai dar a opção. Ele vai colocar rosa, provavelmente. Continuar. Beleza. Ele trouxe a mídia. Legal. Agora você vai adicionar... Olha lá. Adicionar o texto principal. Aquele que a gente rediu. A gente demora uma hora. Espera aí. Eu vou abrir ele aqui, tá? Só um minuto. Tá. Tá vendo que eu tô precisando de um técnico de computação também, né? Porque esse computador aqui... Já pode jogar. Meu Deus do céu. O meu computador também, ele é muito fraquinho. Antigo? É, muito. Eu vou trocar ele. Mas eu gosto de usar ele antigo assim, porque daí eu mostro pras pessoas que qualquer computador faz. Consegue fazer. É, as pessoas têm uma mania de achar que o problema é a ferramenta. Esse foi o que você comprou depois daquele que tinha sido roubado? Não. É, esse aqui eu já tinha, já. Ah, porque o outro era melhor. Nossa, aquele outro meu era um... Psh, que lá era fera, né? O computador lá é uma ilha de edição. Uma ilha de edição. Então, vamos lá. Aí, copio o texto aí. Texto principal. É aquele texto nosso. Aham. Show. Ó, o linkzinho do Bitly já tá lá, viu? Não, mas aí a gente tem que tirar ele dali. Tem? Tem, porque na verdade no texto, no Facebook, no Instagram não libera pra clique no texto. Então, você tira ele daí. Dá um Ctrl C nele. Peraí. Tirei. Então, tem que tirar isso. Confirmação de presença deverá ser feita através do link. Tá. Primeiro, vamos colocar ele no lugar certo. Aí, depois a gente volta apagando aí. Desce mais. Desce mais. Peraí. Uhum. Aí, você vai colocar lá. Desce um pouquinho mais. Olha lá. O URL do site. Hum. Clica aí e dá um Ctrl V. Uhum. Isso. Desce um pouco mais. Agora, você vai colocar como que você quer que apareça o título dessa URL. Você coloca sonhecasar.com.br. Cadê? Aí embaixo, aí, ó. Exibir link. Insira você, aí, ó. Insira o link que você deseja que apareça. www.sonhecasar.com.br. www.sonhecasar.com.br. Ah, vai ficar aparecendo uma página de captura? Vai ficar aparecendo como se na hora que ela clicar no sonhecasar, é como se ela fosse entrar no teu site. Mas, na verdade, ela vai cair no seu WhatsApp. www. Fica bem profissional, né? Fica sonhecasar.com.br. Peraí. Ai, já passei aí. Sonhecasar.com.br. Ah lá, ele já apareceu ali do lado. Olha lá, sonhecasar.com.br. Hum. Legal. Legal. Bom, agora vamos subir. Mais uma vez, vamos lá no texto. Vamos reler o texto, ver se não tem nenhum erro, né? É, isso é bom. A melhor experiência é que 20 noivinhas vão desfrutar ainda em 2019. Tá noiva? Então vem comigo. Sonhecasar é a melhor experiência de uma noite descontraída, um bate-papo super legal com a gente, sobre os meios ideais para o casamento perfeito, o seu casamento. E vai ser uma delícia, uma conversa regada a boa música, com direito a comidinhas, em um ambiente agradável, preparado com muito carinho para você e seu noite. Dia 4 de dezembro, quarta-feira. Local Belo Eventos. Horário 20 horas. Vagas limitadas. A confirmação de presença deverá ser feita através do link do WhatsApp. Então, show de bola. Pode deixar. A gente pode deixar isso? Pode. Pode. Então, mas no post, por exemplo, ele já aparece direcionando também? Não precisa estar na legenda? Não. Então, através da faixa, alguma coisa assim, não? Que a gente tem que pôr? No vez de link do WhatsApp até abaixo? Geralmente a pessoa vai... Você pode colocar assim, ó. A confirmação de presença deverá ser feita no botão saiba mais. Vai saiba mais? É. Através do botão... Pera aí. Abaixo. Abaixo? Saiba mais. Isso. Não, é... Ele não vai estar abaixo. Ele vai estar no... Geralmente ele é embaixo. Então, embaixo da foto. Mas essa aqui é a legenda. Então, é... Ele não vai estar abaixo, vai? Porque a legenda fica embaixo da foto. Do Instagram, não. Olha lá. Do Instagram ele tá mostrando pra você que fica em cima. Olha lá. A melhor... Olha aí do lado aí, ó. No feed, móvel. A melhor experiência pra votar, papapá. Hum. Entendeu? Mas eu, se eu fosse você, eu colocaria assim, ó. Mas isso, né? Não quis ser no Facebook. Se eu fosse você, eu colocava assim, ó. É... Vagas limitadas, né? Clique aqui para confirmar presença. Clique para confirmar presença. Pronto. 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 Show de bola. É... Eu ponho algum botãozinho de... Um emote ou alguma coisa? Não, né? Não precisa, não. Beleza. Adício, dá pra você pôr um título. Você pode colocar nesse título, você pode colocar um gatilho da escassez aí. Somente... Algumas... Exclusivo para vinte noivinhas. Alguma coisa assim. Gatilho da exclusividade. Você vai usar a exclusividade e a escassez. Peraí. Exclusivo para vinte noivas? Noivinhas. Vinte noivinhas. Olha lá, ele já olha... Desce um pouquinho mais, um pouquinho mais pra você ver. Que ele já mudou ali pra você, ó. Falação e casar exclusivo para vinte noivinhas. Legal. Ficou ótimo, achei. Ficou bacana, né? Uhum. Muito bom. Agora você finalizou isso aí e pronto. Você já passou... Você pode colocar nessa descrição... Olha lá, ó. Você pode colocar mais detalhes nos parceiros, quem vai participar, se você quiser, se você não quiser. Mais informações. Isso, você pode colocar. Mais informações pelo link Saiba Mais. Pelo link não, pelo botão, né? Pelo botão Saiba Mais. Espera aí. Quer saber mais? Clique no botão, não. Também. Pode ser. É uma opção. Eu gosto. Gosta? Gosto. Quer saber mais informações? Clique no botão. Saiba Mais. Pronto. Beleza. Desce. Mas ficou repetido, ó. Quer saber mais informações? Não, tá certo. Não foi repetido, não. Tá? Vamos descer. Beleza. Agora você vai avaliar. Vai pedir para o Facebook avaliar a sua campanha. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Olha lá. Avaliar. Provavelmente ele vai dar um alerta pela sua imagem. Tem muita informação. Mas é o que você precisa... Eu lembro disso. É. Então, como tem muita informação, muito texto, ele vai reclamar. Mas não quer dizer que ele não vai anunciar. Antigamente, ele nem permitia. Quando eu fiz o curso de marketing digital, ele nem permitia. Tinha até uma ferramenta que tinha como você analisar a quantidade de... De texto e imagem. De palavras, de texto e imagem. Mas eu acho que agora ele tá querendo é dinheiro. Então, clica em avaliar. Agora não tá vetando mais, não. Agora eu acho que ele tá querendo é dinheiro, então ele vai mandar a bala. Avaliar. Avaliar. Ele vai fazer... Ele vai corrigir todas as informações. Olha lá. É só pra você conferir antes de confirmar. Está tudo certinho? Valor, localização. Tá tudo certinho? Confirmar. Beleza. Olha lá. Show de bola. Confirmar. Agora vem a parte de pôr o dinheiro. Agora vem a parte de você colocar a sua grana. Peraí. Beleza, Mastercard, Elo. Continuar. Ele vai parar em dois dias, né? Vai. Você permitiu. Agora eu só vou pedir pra você parar de compartilhar comigo a tela. Como eu vou deixar gravado pra não aparecer os dados do seu cartão. Tá. Ok. Peraí. Isso. Vou pegar o cartão aqui, tá? Tá. Um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5, 5, 5. Aí eu falo pra você não mostrar o cartão e aí você canta o cartão. Essa sou eu A pessoa coloca todos os nomes Fala E essa tinta que tá no meu cabelo E depois ainda manda o código Ainda, né? Isso é só pra gente ir um pouquinho Deixa eu te falar Tô colocando aqui Tem uma pessoa com um convite aqui fora pra mim Como é que eu faço? Como assim? Tem uma pessoa que vem entregar um convite aqui fora Você me espera receber aqui rapidinho? Vai lá, vai lá Ela tá até gritando meu nome Espera aqui, dois minutos Tá É, gente, é isso aí Antes eu vou postando uma foto aqui Bom, enquanto isso, enquanto a Carol não tá Voltei, voltei Eu vou postando uma foto no meu Instagram Eu tô muito chique Tô muito chique Eu recebi Olha eu fazendo merchandising aqui no seu vídeo Eu recebi um convite pessoal De uma parceira que vai estar lá no meu No meu evento É da Casa e Coisas Decora E ela vai fazer a reinauguração da loja dela amanhã Olha que chique Tô demais, não tô? Recebidos do dia Recebidos do dia Show, show Bom, parece que deu certo aqui Aí o Google me perguntou se eu quero salvar o cartão Melhor não, né? Sim, salva Salva Compartilha a tela aí comigo Deixa eu ver Vou compartilhar Como que é mesmo que eu compartilho? Share Clica em share Escolhe a página Share Isso Pronto Beleza Aí Tá Programado É isso, Carol Só a campanha Aí o que que acontece? O Facebook, ele vai fazer essa avaliação Eu acredito que em uma hora Uma hora e meia ele já libera Tá? Ele vai só disparar um alerta Falando que a imagem contém muita informação Isso aí você já sabe Né? Mas como é o que você precisa impulsionar Vamos tocar o 12 E ele vai falar Mas aí eu tenho que ficar de olho aqui Pra mesmo assim autorizar Depois que ele der o alerta Ou ele vai automático? No caso seu, ele vai liberar É quase certeza que ele libera Por causa que as palavras que você usou Tá tudo dentro da norma Dos termos técnicos de aprovação dele A única ressalva A única alerta que ele vai disparar É a imagem Mas aí o que que ele vai falar? Não estou exibindo o seu anúncio Para a quantidade ideal Diminua a quantidade de informação Ele vai falar isso Mas ele vai dar o play na campanha Certo E aí eu entro aqui para verificar de novo? Como é que é? Isso Daqui uma hora e meia eu entro aqui para verificar Eu E onde eu vou entrar? No gerenciador de anúncios Pode deixar a página aberta aqui, né? Salva essa página como favorita Favorita aí Clica na estrelinha aí do lado Aí ó Favorita o gerenciador Quando você precisar fazer campanha Está favoritado Beleza Tá bom? Show de bola Aí você também vai receber a aprovação no Facebook Se você está com o Face instalado no seu celular Tem Então na hora que ele aprovar Ele vai mostrar lá Vai disparar um alerta assim ó Seu anúncio foi aprovado Uhum Ele manda uma notificação Vai te mandar a notificação Tá Beleza? Pertinho Beleza Então é isso Boa sorte Muito obrigada Boa sorte no seu evento Obrigada Tá Quero ver você gerar mais conteúdo Porque seu conteúdo está bom Depois eu vou te Depois a gente vai Analisar aqui como é que ficaram as métricas Beleza A gente fala de novo Tá bom Deve ter me ensinado a analisar, tá bom? Tá bom, te ensino Beijo, obrigada Beijo, beijo Fica com Deus